O cantor romântico Julio Iglesias, de 80 anos de idade, foi detido no aeroporto de Punta Cana, República Dominicana. Por quê? Porque ele estava com um monte de alimento na sua bagagem, isso mesmo. Os alimentos teriam que ser inspecionados, o pessoal teve que ver ali quais alimentos eram, como estava, se tinha alguma coisa de origem animal, porque os produtos de origem animal não podem entrar no país se não forem extremamente inspecionados, não tinha nenhum produto de origem animal, tinha ali frutas, frutas como morango, mirtilo, tinha também abobrinha, tinham alguns legumes, então algumas coisas nesse sentido. Então, na verdade, no fim das contas, tudo bem, ficou tranquilo, ele foi liberado, uma parte da bagagem foi sim apreendida, mas não tudo, e, no fim das contas, ele conseguiu seguir a sua viagem. Mas, esse fato que aconteceu no dia 10 de janeiro, foi noticiado somente de ontem para hoje, ou seja, de domingo, dia 14, para segunda-feira, dia 15, mas o fato aconteceu no dia 10 de janeiro. E o Julio Iglesias ali teria tido ali um certo constrangimento, tudo mais, mas, no fim, aceitou de boa e viu que estava relativamente errado por não ter informado as autoridades de tudo aquilo ali que ele estava carregando. E a preocupação ali é, como eu disse, sobre entrar produtos animais dentro do país que podem levar a algum tipo de doença, alguma coisa assim, então existe uma grande preocupação naquele país. Mas agora está tudo certo. E aí